Música Saudações Netwebáticas Estamos aqui novamente com a Ariane E no meu canal do Youtube Hoje vamos ter aqui um vídeo muito fixe Portanto, isto É um jogo que está então Disponível no site de Disney Portugal E é Monstober Disney Channel A Casa Assombrada Sabes o que é que isto se trata e o que eu não sei O que é que isto é Vamos ver os dois juntos Vamos lá então Carregar aqui Queres jogar tu ou jogou em primeiro Não sei tanto Esta noite é bizarra, é muito estranha Conheça-las do Disney Channel Até às entranhas Olha, está rindo, agora é fixe, o próximo posto Lá, ali Quem sabe o que espera O que espera é nos fios Ou nestes sombras que escondem o teu fios Aí, arrima a ideia Fala isso Os dois juntos Então quem neste Halloween Coragem mostrar Deste cenário assombrado Poderá Escapar Muito bem Muito bem Olha, estamos aqui selecionando um personagem Qual é a personagem que queres selecionar? Não, a outra Qual é? Bem invisível Vamos ver um dos nomes deles Vamos ver um dos nomes deles Este é Livy e Mary Isto é das séries Que as personagens representam a uma série O Edda Fizz Melhores amigas sempre Jessie Hey Jessie É esta, não é? Kissy Esta é a atriz que faz de Mary Jane no novo Spiderman Foi-lhe dada então esta oportunidade Para não se destargar como se destargou Ali o mundo Quem é isto? Muito fixe A irmã invisível? Ya, esta é assim Bora lá então usar esta E agora? Uh, temos aqui várias compartições da mansão Vamos tentar aqui o primeiro nível Deve ser a cabo Quem conhece? Ok E temos que ir até aquela porta Como é que isso se usa? Não sei, eu vou tentar Portanto, temos chatas Chatas é para mover Vê se salta Não, não salta Não Já ficou tipo cheio de medo Já E agora? Barra de espaço Barra de espaço Ah, barra de espaço tipo É para partidas sim Yeah Barra de espaço Mantente-te sob a luz Ao medo de cercar-te Já, se a luz está aonde? Aqui Ah Vá, agora tens que ir rápido Pois tenho Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Não, 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 não Não, 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 não Barra de espaço Aí está, conseguimos Ponto na luz Ponto na luz Ponto na luz E aí não há luz Não Ah, ficou assim a ver a luz É bem, é bem, é bem Muito bem, conseguimos isto E agora? Vai Vai para cima E agora E agora Ah, vai para cima Não Estava a tentar ver se estava a outra porta Estava a ver se estava a outra porta Por baixo O que é isto? Não Não Isto é para apanhar? Ah, acho que dá luz ao coiso de tudo, não 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 sei o que é que aquela cena faz Vamos chegar a procurar uma chave, certo? Pois, provavelmente E aí deve ser por aí Olha para cima A obra Ah, a obra dá luz Dá luz temporária Para aí, não Mas aqui o espelho Ó, mas agora tem um fantasma no espelho Estamos a chave Muito bem E agora a chave Dá para abrir aquela chave É bem, agora a chave Não, a outra é de baixo É de baixo É de baixo É de baixo Não, é de baixo Não dá para poder É de um fantasma Olha para te desnuitar por calhão Tá, lá, lá Já, já, já É dexamos de expressa Vai, vai 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 Sop ph Que se não foi um rápido que foi Grace Périas Já, já, já tá, calma Cama,มา, calma, calma Ah, boa Agora deixei uma deita. Agora já está assim. Fazemos esta portinha e chegámos ao fim. É bem. Muito bem. Só de principiante tem que ser o primeiro nil. Agora chega o próximo tudo certo? Ah eu vou perder. Uma abóbora? Ah é tipo coisas tipo apanhar cenas. Vai vamos para a parte de cima. Percebeste mais ou menos como é que funciona? Sim. É praticamente só andar aqui. Isso aqui. Ah o jardim das abóboras. Agora supostamente a gente tem que apanhar uma abóbora. Bora lá. Vamos ver o nível como é que isto é. E tantas portas para a abóbora. O nível basicamente consiste em andar por cima e por baixo. E apanhar as chaves. Aí que elas passam exatamente. Fogo. Ela fica logo com medo. É muito maricas. Olha um batman. As lanternas estão no time de incessível. Onde eu vou? Sim agora. Ah tá bom. Já queres ver o fantasma folha. Para baixo. O gabiru. O gabiru. O gabiru. Ele não vai estar cedo. Quando tu te vires para ele ele para já viste? É. Vai para baixo. Agora. Tens uma chave verde. Que horror. Pajando. 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 Tá bom. Mas tem uma nilha. Olha o escolete. Liga ali o switch. Olha outra chave. Apanhaste a bica. Apanhaste. Um bocadito. Aí podes apanhar. Como é que vai para as outras portas então? Agora tens que voltar para trás. Então como é que eu vim aqui para lá? Para trás. Isso. Agora tens que ir para o outro lado. Suposto também não te faz mal certo. Não sei. Não sei. O outro é o boss. É o que? É tipo o boss. Temos que ir para cima. Ok. Temos uma cena nova. Ok. Aquela coisa aqui em baixo. Ah, já. Deve ser para comer aqui. Não sei. Não. Isto agora tira uma cena. É. Já. Esperte. A 104.000. Tá bom. Vai. Ok. Ainda tá. Então. Não vais para nenhuma faixa. Vamos ficar mais rápido. Olha o botão. Diz-te que não é tudo. Coloca-se a gostra. Aqui está. Apanhamos a abóbora. Rápido. Os gatos não acertavam. Será que os gatos ficam muito perto? É. Ele é essa que está comendo. Então a gente não tem chave nenhuma ainda. Certo? Não. Já acendeste? Aproxima ainda. Exatamente. Exatamente. Aproxima ainda. Aproxima ainda. Aproxima ainda. Se tiver aqui exatamente. Não é aqui para baixo outra vez. Ah. É aqui que faltava. E para aqui. Olha. Ah agora. Tivesse faltando algum tempo. Um monte de chaves mesmo. Está aqui para o estelar. Rápido. Tem no mesmo sitio? É, eu vou tentar. Foi o gajo, viste? Escapei-me por boa meu. Olha aí. Temos que ir à procura da porta rosa, certo? Que está onde? Está para cima? Pois, provavelmente. Olha aqui a outra chave. Espeçamos uma chave de nada. É, sei por aqui o lezinho. Olha, está lá em cima. Sim, pode dizer que está onde? E me tens que apanhar a roda? Ah, já. E agora? Agora tens que ir à amarela. Sim, a amarela está onde? Já fechaste por baixo. Está mesmo lá em baixo. Atirou. Ah, oi, 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 oi. Ai, é lindo. Estão em baixo. Mas não é por aqui. Não é não. Se calhar... Não. Pois eu já fiz esse bloco. Tentar passar a correr de pé de bloco. Não, não. Quer ver ou não? Não aplaudir. Tentar a luz. Para baixo espilhete. Aqui vamos também para baixo. Não vai ser isso não. Aqui sobe. Ah, vou pinhar a porta verde. Eu sei tudo. Eu sei tudo. Não vai. Ah, boa. Temos que ir sempre para cima. Não é que está a porta agora. Vamos andar para aqui alguns. Deve ser para cima. Aqui vamos apanhar um pouco do outro. Está para cima. Ah, está a minha mãe. Está, está. Está terminando então mais este nível também. Aí está. Luzinho. Avançamos para a frente. E terminamos então o nível. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Nível Popkin. Nível 4. Boa. Olha lá. Nível 4. Por que é que os quadros só calham a mim? Não sei. Fazia o batom. Aventura da luz que é mais rápido. Fazia para pequeno. Maravilha. Isso aí é o... Como não é que isso? Liga, liga o switch. Por que é que é o switch? É o... O interruptor. Qual é o quê? Mas tens que ligar quando o morcego passa lá por baixo. Ah, está bom. Já entendi. Ai. O que você quer dizer? Ué, vai acender ali o coiso para uma vez do contato. Ai, pera, pera, pera. Não, porque está aí muito tempo a brincar. Era fixe. Ai, mãe. Tens a ideia de perder. Liga, liga, liga o switch. Ai, ai, gole. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ia apanhar a chave? Ai. Eu ia ligar o outro coisinho. Mas vamos ter que não guardar de lá. Vai agora. Ficas mais rápido? É isso. Vamos aqui para... Estou eu. Ai, pera, primeiro vou arrombar, acho. Ainda seguida, normal. Ah, isso era para apanhar-se. Agora não tens ir a chave verde. Próximamente tens de derrotar mais alguém. Eu tenho que ir a achar a outra. Ai, ali. Ali é o coisinho. Por isso. Mas eu estou indo a fazer agora. Vem, 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 vem. Não é para cima. A roxa está mesmo lá em baixo. Mas agora tu ainda podes abrir logo. Posso. Não podes nada. Como não podes? Não tens acesso. Olha, vai, peraí. Ai, olha lá que eu vejo. Apanha a vida, meu. Qual? Tens que ir para a luz. Acho que isto já estava ficado tudo muito inubulado. Vem. Não iremos para baixo. Ah, não, não sei. Olha a roxa. Ei, já podíamos ter aberto realmente. Também somos espertos, senhora. Ah, filho, está bom. Mas supostamente. Supostamente a verde vai dar acesso a qualquer coisa que a gente não viu. Mas pronto, foi para jogar. Ah, era a abóbora. Ah, é a abóbora. Se tem interesse. Vamos terminar o jogo. Agora é a última parte. Quer jogar tudo ou jogo eu? Não sei. Joga tudo, pá. Joga tudo. Mas também tens de ficar debaixo das luzes para reaver da vida. Assim acho que não faz mal isso, assim. Tenho um. Ok, a vida. Onde estou eu? Ai. Não chego, ok. Bora, dum, 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 dum. Ah, agora tens de correr até lá acima. Ah, não está bem. Mas espera, vai aqui para baixo. Ah, espera. Isto tem tempo. Isto agora eu vou tentar mais tempo. Ai. Encontre-se. Tens de ir lá acima. Tens de ir lá acima. Ah, espera. Mas aquilo já estás de tal tempo. Tem de ir lá outra vez. Tem de ir lá outra vez abaixo. Na vez que isto já está acima. Ai. Ai. Gordo, 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 gordo. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Isto não dá. Vai, vai, vai para cima. Rápido. 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 Ai, que sorte. Deixa eu te apanhar aí. Vá, apanha a chave amarela. Isso. Vamos lá abaixo por cara. Abre-se. 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 Não pode ir. Não tem. Ah, quer ir apanhar a luz outra vez? Pode ir. Como? Tens de ir para baixo. Como ainda? Tens aquele lado. Não, não. Mas é debaixo. Não, mas tens a marca deste lado. Do lado direito. Mas é debaixo. Não, só blacha. Mas é debaixo. Espera. Ai, ai, já vi. Já vi. Mas não vejo que eu tenho que ir ali. Vem, vem. Vem, volta. Já estou aqui apanhar a luz. Olha. Muito bom. Gosto. Viste a texí de linha, olha ali uma abóbora. Ah, eu já aqui fiz. Vai apanhar a abóbora. Tá bom. Tá bom. Aí, boa. Faz abóbora. Faz assim mesmo. Não sei. Aí deve estar outra coisa qualquer. Ah, morcei que fiz. Vem lá. Ah, volta. Esse não tem tempo. Valido. Uma porta além da... Tem isso. Rápido. Mas eu não tenho aqui nada que me faça mal. Porque é rápido. Ah, estira lá o encontro. Espera, como é que eu vou botar aqui. Siga para cima. Vamos lá para o lado. Hummm. 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 Oh, machaco. Hum. Ai, agora. Ai, como é que eu fiz isto? Ah, derrubei o... Isso. Ah, já. Faz uma foto aqui. O negócio já está ali no meio. Ah, ah. Bora. Para baixo. Oh, filho. Quais-me seguir, é? Opa, rapadiga. Nota só a rosa. Supostamente é o pé daqueles que eu estou em. Tentas aqui por baixo. Vês que as portas têm a maceta. Vai, não. Sei, não. Vai para o outro lado? Não, para aquele lado. Para o teu lado direito. Sim, que não está. Não, mas vai para o teu lado direito. Ai! Não, não. Vês para o teu lado direito. Vá para cima. Ai. Precisa as luzes. Precisa as luzes. Onde é que eu vou ver? Luís, Luís, Luís. Não é que eu odeio. Não. Não percas a esperança ainda. Vamos fazer. Vamos fazer de novo. Ah, acho que não conseguimos essa vez. Não dá. Ok. Vamos para aqui. Escalá-se o outro. Estre... 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 Quer dizer? Onde é que a gente pode me deixar ver? É assim, sim, não é? Já sei onde é que eu já sei. É onde? Já sei. A gente está a fazer uma coisa mal. Não fiz. Que é não ir para a direita lá em cima. Pois. Pois é assim que podemos. É. 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 Portanto é isso que nós vamos fazer agora. Vou apanhar aqui esta chave dourada. Chave amarela. É aqui nesta luz. Por baixo. Vou apanhar aqui. Vou apanhar esta. Para ver. Vamos aqui. A abóbula. Vamos aqui usar a porta. Para cima. Para baixo. Vamos ver que é a abóbula. A abóbula é da parte. Dá-me um pouquinho dos... Alegamos isto e ligamos isto. Alegamos isto. Agora foi-se. Sim, foi. Agora vais pelo mesmo sítio onde foste. Vamos ligar aqui isto. Vais por aqui. Vamos por este lado. Depois daí apareste feliz. Não há maneira a dar. Alguís apanhou-nos. Vais por aí. Vamos lá, sim. Vamos lá. Rápido, rápido. Fui, não vim do passe. Vais? Têm que fazer um jogo aí, para mim, um pouco de dúzia para tudo. E? E para o espérito? Nem trozo. Nem. Não. Nem. 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 Isto agora tem aqui lâmpadas. Pois. Ah pá, então. Ei. Não, está complicado. Deixa-me pensar. Agora é eu. Espera. Ah pá, então. Aqui se perde logo o colo, não... Não. É clean area isto. Espera logo a vida. Talvez. Não podias para isso? É aqui que nós queremos ir, certo? Sei lá. É. Só que nós tiramos da chave. Onde é que vamos ir a chave? Estamos amarelo, não é? Sim, depois é a rosa. Depois é a rosa. Depois é a rosa. Depois a rosa é a verde, acho. É. Agora apanhamos a rosa. Rápido. Passamos ela lá em cima. Vamos lá para cima. Vamos aqui para este lado. Passamos a rosa. Ela fica logo comigo. Passamos para baixo. Vamos lá para baixo. Vamos ragures para trás. Deixa fazer alguma coisa. É para baixo. Vamos ragures tudo. Depois o problema é voltar para cima e apertar o clipe. Olha, apanho a luz. Vamos lá. Vais perder. Põe a luz. Põe a luz aí. Agora vais perder. Não sei se... Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Está perto deste. Vai ser bem... Rápido, rápido, rápido. Para. Rápido. Mas que ela ainda não tem o coiso por cima. O quê? O pontinho de desclamação. Ai. Para baixo. Será que é desta vida? Não. Porque ela perde o erro. Ele devia te deixar passar. Isso tinha enganado. Já vais perder. O que foi? Ah, fiz. Ei, não dá. Ah, eu quero que saia algo. E agora? Como é que a gente pensa isto? Está dando switch. A gente tem que ir para a rosa, certo? Para baixo. Para baixo. Vamos para baixo. Vamos para baixo. Vamos para baixo. Esquece. Já vais. Rt. Vamos para baixo. É bem, vamos para baixo. É bem, vamos para baixo. É bom. Sóенко quando a gente vai parar. É bem. É bem, vamos para baixo. É bem. É bem. Não, não deixe de ser, não, não faça as ispans Como é que a gente pode fazer a coisa? Rapidinho, olha a luz Vamos te clicar, né? Aqui por isso faz, não? Ligar esta, não é? Sim Agora apanhamos esta e ligamos lá em cima Sauna, vai ali? Ok, vamos lá em cima de cima de cima de cima Como é que a gente liga? Eu acho que faço isso aí, não? Eu já estava ficando... Despaixou o... O... Depois também eu sei, tipo, a gente passou por ele, que é mais um momento e depois... Agora eu não ouvi. Não, sabes o quê? Eu já sei como é que isto faz. Como? É, já te mostro. É que a gente apanha abóbora antes do tempo. Agora vamos rapidamente cá para cima, subimos, apanhamos a abóbora, isto agora fica luz em todo o lado, e vamos imediatamente aqui para perto do nosso... Ah, já... Agora vamos lá fazer nada abaixo, meu filho. Ah, vamos apanhar a chave. Não é fácil. Viste? É... Porque a abóbora ilumina toda a casa. Ah, e depois eu... A gente apanhava logo. A gente apanhava logo. A comida, né? Exatamente. Já temos duas chaves. Agora vai lá para cima. Não, não, não. Temos aqui esta. Vamos dar aqui a chave. Então, agora temos aqui esta. Boa. Oi, Luís. Despachas. Vou tentar, vou tentar. Ai, agora que já estava quase. Vais perder. Baixa-te. Está feito. Pois. Está feito. Conseguimos. Boa. Bem jogado. Portanto, eu acho que gostaram deste vídeo. Temos ali uma complicação. Ficamos... Patarecos a tentar perceber porque é que se abre as abóboras. E finalmente temos ali uma luz. Porque é isso que as abóboras dão. Iluminam-me todo o mapa e, portanto, conseguimos passar pelos nossos adversários. Foi por isso que tu, há bocado, também conseguiste passar pelos pantalho lá em cima. Já. Porque apanhaste a abóbora e seguiste em frente. Portanto, foi isso o raciocínio que eu fiz. Isto depois também é para crianças, mas é preciso também pensar um bocadinho. Isto realmente é um jogo este. Isto por acaso gostei. Conseguimos entre os níveis todos. E falta só uma abóbora, mas pronto, não sei o que isto dá. Eu não peguei. Pois pronto. Ficamos então por aqui. Queres ler? Bem, a casa não é assim tão assombrada. Pois não? O próximo vai ler tu. Tchau. Parabéns. Terminamos então este jogo. Espero que tenham gostado. Não deixem de subscrever o canal do NetWeb System. Deixem o vosso like. Partilhem com os vossos amigos. Dê um toquezinho aí no sininho para quando novo conteúdo ser inserido no canal vocês terem então a notificação. Ela é a Ariane, eu sou NetWeb. Estivendo-vos então com a Casa Assombrada. Um jogo que está disponível no site da Disney Portugal que toda a gente pode jogar. Mostrem aos vossos vídeos, aos vossos amigos e às crianças que por aí na vossa zona é muito divertido jogar isto. E foi um bom jogo, certo? NetWeb is off. Diz adeus. 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 Adeus.